Então galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Pesca Selvagem Galera, hoje eu estou com essa turma toda aqui, meus primos ali e Michael 024 aqui É 22 É 22, desculpa E hoje nós vamos fazer uma pescaria, gente No Valão, eu postei um vídeo anterior aí Eu pesquei ontem, ontem, mas eu postei o vídeo hoje Que vai ser postado hoje também, eu acho Aqui na frente aqui, gente Pegando vários peixinhos aí para a gente soltar lá no laguão Só porque estava morrendo Hoje nós vamos capturar alguns para poder fazer um espinhel Eu tinha um quis que eu pegasse aqui uns cambute E grumatã para a gente fazer um espinhel E pescar umas traíra aí e grumatã também Beleza, gente? Vai acompanhando aí E depois eu vou soltar lá no lago Para quando a gente fazer o espinhel, eu mostrar para vocês aí Pescaria top aí que nós inventamos aí, beleza? Vamos lá? Bora Uma porcinha que eu não passei a rede de arrasta ainda Eu passei naquele de cima aqui e na área de baixo lá, beleza? Vamos lá Peneirão aqui, gente Vamos ver se a gente... Vai, vai, Marco Daquele jeito, Marco Do jeito que você sabe, Marco Vamos lá Vai vir peixe, né? Nossa Olha aqui Pegou, se já atendi Pegou Gente, vamos botar no pulsar Porque o balde ficou com os peixinhos lá aqui Mas vamos levar também Aqui, piaba Tu vira Tu vira também Tudo pode ser um colocar no espinhel dele Falou assim, queria os cambuches E nas boias também, né? Nós vamos fazer uma pescaria top aí Que nós vamos filmar para vocês Gente, após tem tanto tempo Que a gente já está tendo alevino, olha só Alevinozinho De piaba Tilapinha Aqui na frente Dentro da água Pode fundar mais Isso Não, não pega não Olha, olha Pegou Aqui, olha Os grumatãs bonitos aqui Pegou Pegou um grumatã bonito aqui Aí, galera Olha, do pulsar Você tem que abrir o bicho É desse tamanho aqui que você quer, né? Esse van também Para fazer as boias Isso aí Show de bola Aí, olha Galera, devido a O peneirão Não estou conseguindo pegar as grumatãs Para a gente fazer as boias Aí nós vamos tentar passar a rede de arrasta Para a gente sentir alguns grumatãs Pegar um cambute Bastante cambute As grumatãs não estão vindo Vamos lá, galera A gente pega as grumatãs Para a gente fazer Olha Pulando ele já A gente fazer as boias Será que nós vamos pegar A traíra bruta nas boias? Só de metro Só de metro O pocinho aqui está secando Os peixes vão morrer Nós vamos ter que tirar um pouco aqui Para a gente fazer O nosso objetivo aí, galera Beleza? Não tirar a natureza Grande, não Come aí, Mike Deixa eu tocar os peixes aqui Come aí, Mike Espera aí Não, eu vou fechar Vamos ver, né? Fechou o chumbo Chegou 30 unidades do chumbo No mínimo 30 unidades dele e daquele jeito mais o chumbo primeiro tá ligado né é isso garoto olha que que é peixe gente agora vem pronto garoto nós vamos fazer uma armadilha top aí nossa senhora se vão olha só essa traíra uma traírona aí galera para a gente fazer o vou levar umas para colocar no lago também para trairona gigante lá essa traíra aqui eu vou deixar aí não bota no lago vai morrer então tá bom vou botar no lago vai morrer vou levar essas grumatãs assim que rápido para colocar lá no galera estão usando por sozinho aí para o deixando dentro d'água melhor do que botar no balde com com água deixando dentro d'água oxigênio é maior beleza olha aqui é rapaz não fazer um monte de boia galera os peixinhos daqui vão morrer mesmo gente aí nós decidimos pegar aqui para não tirar da própria natureza as piadas alguma coisa assim deixar lá para reproduzir e aqui vai morrer né aí a gente aproveita e tira daqui eu vou levar algumas para o lago e algumas nós vamos fazer as boias será que não pegar mesmo vou pegar o traírona se eu não pegar para ele lá eu pulo dentro d'água eu vou pegar de mão essa merda caramba aí até eu mais de menos galera corre não não corre não então galera estamos aqui ó já começando o vídeo então galera chegamos aqui ó vou soltar os peixes aqui que a gente capturamos aqui ó para fazer a jogada beleza olha só aqui é meu criatório de tilapia que eu criei aqui mais o tião beleza eu coloquei a tilapia aqui dentro aqui deixa eu mostrar para vocês aqui ó eu coloquei a tilapia aqui dentro aqui gente gente lá para ver se eu consigo pegar uma bruta aqui vocês verem pegar uma tilapia bruta aqui calma garoto eu peguei uma aí ó as tilapia ó as tilapia tão criando aí e olha só as bichão aí tá cortado tem mais tem umas tem uma grandona aqui gente e aí deixa eu ver se eu e aí e aí peguei uma bitela olha só as rosada galera e tem umas rosada aqui ó e olha só e aí o bicho é perigosa aí galera e minha tilapia que eu tô criando aí galera olha só e aí dentro tinha um pouco aqui e agora vou jogar os peixinhos pequeno aqui galera e aí eu vou passar com cuidado aqui que meu pai tem uma galinha chocando aqui galera e aí velho tudo bem aí tudo bem aí e aí você me ajuda aqui só segurar você tem que ver só a mão aí ó e vamos soltar aqui os filhotinhos de grumatã que nós vamos fazer um fogão soltando o lago os cambuches em tião vai ficar querendo vamos botar comida para eles tem ração que eu comprei aí ó colocar aqui e já fizemos aclimatação galera esqueci de mostrar para vocês mas já fizemos aclimatação que eu preciso deixe tudo vivo não tem não pode morrer aí ó as climatãzinha aí um pouco eu vou soltar no lago um pouco eu vou soltar aqui beleza e minha traíra ali gosta de comer um climatãozinho também aí ó papai vou soltar aqui que amanhã nós vamos fazer uma armadilha aí jogada como é que é esse banco não jogada aí aí galera e boia boia é boia aí galera nós vamos matar nossa e fazer as boias tá no esquema só esperando a isca se pegar as pequenas lá nós vamos soltar só as �is é ver sempre carros bichinhos e sombilsagles e alguns do matão eu vou soltar liga no 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 lago ali ó ai 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 Pegou o grumatã? Vamos soltar um pouco de grumatã aqui no lago, aqui, galera. Soltar os grumatã aqui no lago. A saíra também, né, Bizei? A saíra também precisa se alimentar, né? Hum, vai, vai soltar também. Quer pegar também? Você quer pegar? Vem soltar também. Vem soltar também. Tá, você vai pegar. Cada um vai. Isso, dá uma peneirada aí que você vai pegar. A neném também quer pegar. Isso, garoto, solta aí. Aqui, esse grumatãozão aí que eu vou soltar ali. Solta aqui dentro aqui, Antônio. Isso, garoto, ó. Tá ficando fera já, hein. Quer soltar essa lá, amor? Não deixa cair no chão, não. Vai lá no lago. Cuidado. Esse daqui, Rodrigo. Volta lá dentro. Aqui, vem daqui. Esse aqui eu vou soltar no lago. Quer soltar mais, amor? Esse daqui fura. É, pega na mão. Bota onde? Pega. Aqui dentro. Tá, amor. Então, amor, pega aqui. Aqui. Pega aqui. Ué, se assim você pega com medo. Não vai, amor? Passa. É aqui. Vai, amor. Pega. Não, amor. Assim, aqui. Fica daqui. Assim, ó. Pegou. Pegou duas. Pega mais. Olha, amor. Pegou, solta aqui. Vem cá. Vira. Bota lá. Passa pro lado de cá, meu amor. Isso, garoto. Soltou. Pega mais. Pega mais uma, vai. Deixa o papai te ajudar aqui, ó. O papai vai te ajudar, ó. Assim. Ih, olha. Olha, pegou. Pegou um monte, né? Vai. Ei, solta. Solta aqui, meu amor. Isso, garoto. Deixa o papai pegar agora. Quer pegar agora, Antônio? Então. Tem que abrir lá, se não vai agora. Ele, eu vou pegar. Pronto. Tem umzinho aqui dentro aqui. O Antônio vai soltar aí, galera. Show de bola. É isso aí, galera. Aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like e ativa o sininho para as notificações aí para não perder nossa aventura aí. Pesca selvagem. Foi mais uma aventura. Logo, logo, vou mostrar a pescaria de jogada que nós vamos fazer aí. Nós vamos ficar acampado. E vou mostrar toda a aventura para vocês aí, beleza? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.